Somos Capuchinos, e este é o meu prazer um na caça! Obrigado, Capuchinos, pela vossa presença no Amapá! Nós, filhos de Paraguai, agradecemos a nossa Capuchinos! Paz, gente! Paz, gente! Somos felizes pela presença dos prados Capuchinos! Nós, filhos de Paraguai! Desde a Reca de Santa Cruz, Bolívia, Graças a Jesus! Graças, Maria! Graças, irmãos Capuchinos! Agradecemos a presença dos prados Capuchinos, em suficiado, em Cuba! Capuchinos, paz e bem! Agradecemos a presença dos prados Capuchinos, em Cuba! Agradecemos aos Capuchinos, em Cuba! Agradecemos aos Capuchinos, em Cuba! Agradecemos aos Capuchinos, em Cuba! Amém.